Olá, comunidade acadêmica! Foi dada a largada para o início do período leitivo no campo São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe e os ciclos anuais dos campos de Lagarto e do Sertão em Nossa Senhora da Glória. Mas preste atenção que o retorno conta com algumas mudanças. Em virtude do atual cenário da pandemia de Covid-19 no Brasil e em Sergipe, e o aumento de casos provocados pelas síndromes gripais, estávamos na fase 3 e voltamos para a fase 2. Mas aí você se pergunta, o que muda com isso? É que as aulas presenciais somente poderão ocorrer com até 50% de ocupação dos espaços. E também temos o ensino híbrido de forma emergencial, a depender da decisão de cada departamento. Mas detalhe, o calendário acadêmico não será alterado. Ainda falando em mudanças, a fase 2 também limita a capacidade de pessoas no restaurante universitário a 50%. E para utilizar o local, é necessário realizar o agendamento por meio do aplicativo E-UFES. A capacidade de 50% também será adotada pela biblioteca, que neste momento inicial está disponibilizando a consulta e a utilização dos espaços, mas não está realizando empréstimos dos livros. Ainda está com dúvidas? Acesse o site da UFES, www.ufes.br e nossas redes sociais. Bom retorno! Não esquece de usar a máscara e respeitar o distanciamento social. É a TV UFES levando informação para mais perto de você. Não esquece de usar a TV UFES, www.ufes.br e não esquece de usar a TV UFES.